Bom dia, bom dia! Acorda, amor da minha vida! Vou fazer café pra você, tá, mamãe? Vou fazer cafezinho e trazer na cama pra você. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Fica aí. Olha que eu trouxe pra você, meu amor! Café, sim! Quem é essa vagabunda? Me dá o telefone. Quem é? Quem é? Quem é? Alô! Quem é a vagabunda que te ligou? Quem é essa vagabunda que desligou na minha cara? Vou ligar pra ela do meu número. Olha, quem é essa mulher que te ligou? Olha que você me deixou tremendo! Alô! Vivo! Ai, amor! Tenho que tremer com esse ciúme, amor, mas desculpa! Sabe que o ciúme domina meu coração, eu te amo, mas eu te amo, mamãe, eu te amo! Toma um cafezinho que eu trouxe! Amor, já vou fazer o almoço, hein? Vou fazer um arrozinho, um feijão, um bifezinho do jeito que você gosta, uma saladinha. Nada de futebol, você não vai pra futebol, porque eu sei que será de aquelas vagabundas, eu te conheço! Não vai! Uma horinha é nada! Tô jogando no relógio então, hein? Isso é hora? Você falou que ia chegar uma hora, já era um e dez. Tava com alguma vagabunda? Tava com o quê? Onde você tava nessas horas? Fala onde você tava! Você e seus clubes, você vai acabar me perdendo desse jeito, eu não aguento mais! O que eu tô fazendo no banheiro? Quem mandou você entrar? Abre essa porta! Como é que chega na rua e vai direto pro banheiro assim? Abre essa porta! Quero ver! Por que correu? Quero ver, me dá! Abre! Por que você tá excitado? Por que eu tento te ver? Deixa eu ver! Tava pensando em alguém? Dá cueca! Dá cueca! Dá cueca! Dá cueca! Dá cueca! Cê tava com quem? Hã? Cê tava excitado? Tava com quem? Tava me traindo? Cê tava... Onde tá? Ai, amor! Cê sabe que eu te amo! Cê sabe que eu não vivo sem você! Cê tem que entender que touro é muito complicado! Mas quando eu amo, eu amo!